Salve, salve! Nação Atleticana, meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje tem muita informação do Galo, então antes de mais nada, já deixa aquele like pra não esquecer depois. Compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo, caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo do Campeão Brasileiro. Enquanto você curte, compartilha e se inscreve, bora trazer a primeira notícia que foi trazida pela rádio Itatiaia, que publicou a seguinte manchete. Tá na tela pra você acompanhar. Alan Franco desperta interesse dos Estados Unidos e também do Fortaleza. E Ederson pode ser o seu substituto no Galo. A gente sabe muito bem, né, do interesse do Fortaleza pelo Alan Franco, não é novidade. Em semanas anteriores, eu mesmo já trouxe alguns vídeos aqui no canal pra trazer esse assunto. E também falei pra vocês do interesse do Atlético no volante Ederson, jogador do Fortaleza de 22 anos. Você vê aí no Transfer Market, ele é avaliado em 4 milhões de euros. O jogador tem 22 anos e tem contrato se encerrando com o time do Fortaleza em dezembro de 2021. Porém, esse contrato se encerrando com o Fortaleza é o contrato de empréstimo. O atleta está ligado ao time do Corinthians. O dono dos seus direitos federativos é o time paulista. E em alguns vídeos anteriores, eu contei pra vocês uma apuração do meu amigo Jorge Nicola, que diz que o Corinthians, pra liberar o Ederson, estaria disposto a negociar o atleta por algo na casa de 8 milhões de euros. É um valor muito caro, é um valor muito elevado. Mesmo o Ederson tendo 22 anos, mesmo ele sendo um jogador que já há duas temporadas vem jogando muita bola, um volante moderno que sabe marcar, sabe sair jogando, tem um passe muito qualificado, além sempre de aparecer como elemento surpresa na área dos adversários. Então, o Atlético se vê na seguinte situação. O Atlético vai negociar o Alan Franco, o Alan Franco não fica no galo na próxima temporada. O Charlotte, time lá da MLS, está interessado no Alan Franco. Quem indicou foi o Miguel Angel Ramirez, está o mesmo treinador que treinou o Alan Franco lá no Independiente Del Valle. Ou seja, o Alan Franco ou vai para os Estados Unidos, ou então vai para o Fortaleza, o jogador que foi contratado pelo Atlético, mas nunca caiu nas graças dos treinadores, nem do Sampaoli e nem do técnico Kuka. Então, mesmo o Atlético tendo um grande potencial, sendo inclusive jogador de seleção equatoriana, ele não vai ficar no Atlético. O galo precisa recuperar o seu investimento. E além de recuperar o seu investimento, precisa também de ter uma reposição. Então, o Alan Franco saindo, o Ederson pode chegar no Atlético. Agora, obviamente, não creio que o galo vai pagar 8 milhões de euros para tirar o Ederson do Corinthians, mas, obviamente, ele deve fazer uma proposta, beleza, caso seja concretizada a liberação aí do Alan Franco. Então, gostaria que você comentasse aqui embaixo a sua opinião a respeito da saída de Alan Franco e da eventual chegada do volante Ederson. A segunda notícia do vídeo de hoje é para falar exatamente sobre mais um jogador que pode deixar o Atlético. É isso mesmo, o galo é campeão brasileiro, o Atlético fez uma baita de uma temporada e é normal acontecer em sondagens e até mesmo eventuais propostas por jogadores do galo. E, dessa vez, eu estou falando do Keno, o atacante do Atlético de 32 anos, um jogador que foi muito importante para o galo nessa temporada. Ele não começou bem, né? O primeiro semestre do Keno foi muito abaixo da média. Ele não repetiu as boas atuações e a regularidade da última temporada quando era comandado pelo argentino Jorge Sampaoli. O Keno demorou um pouco, né? Na verdade, demorou bastante para engatar no galo. Demorou muito aí para voltar a ter boas atuações, mas no momento em que o galo mais precisou, no momento mais decisivo da temporada, o Keno apareceu, o Keno voltou a jogar muita bola e os números do jogador não aumentem. Pelo Atlético em Campeonato Brasileiro, o Keno está jogando muita bola. Está na tela para você informação apurada pelo SofaScore. 57 jogos do Keno em Campeonato Brasileiro, está no ano passado e nesse ano, e ele fez 15 gols, 14 assistências, 79 passes decisivos, além de 142 dribles certos, né? Conquistou o Campeonato Brasileiro desse ano pelo galo, né? E no ano passado bateu na trave por causa de apenas 3 pontos. E a Itatiaia, ela publicou a seguinte manchete ainda na tarde de ontem. Confere comigo. Em alta no Atlético, o atacante Keno recebe sondagem de time da Arábia Saudita. Esse time da Arábia Saudita foi revelado dentro dessa matéria e se trata do Alnasser, um dos maiores clubes do continente asiático. E eu volto a falar para vocês, é absolutamente normal times do exterior sondarem, consultarem e até mesmo em um determinado momento apresentarem proposta para jogadores do galo. Tudo isso porque foi uma baita de uma temporada que ainda não acabou. O Atlético saiu invíquo da Libertadores na semifinal, foi campeão brasileiro com muitos méritos, mas ainda tem à frente a Copa do Brasil, né? Que o Atlético também tem muitas chances de conquistar. Com muita humildade, foco, determinação e pé no chão, eu tenho muita esperança de o galo levantar mais essa taça nessa temporada. Agora, o Atlético vai ter que tomar cuidado, porque o Keno é um jogador que já está muito bem adaptado ao futebol brasileiro, está jogando muita bola no galo, está totalmente à vontade no clube. E deixar esse jogador sair, mesmo que seja grande proposta, o Atlético tem que fazer uma reposição à altura, né? Um exemplo, se perder o Keno, que tragam o Everton Cebolinha, que tragam um jogador de beirada de campo decisivo como o Keno. Jogador que sabe quebrar a linha, jogador que tem uma boa finalização, um jogador que vai entregar aquilo que o Keno entrega, ou ainda melhor que ele. Porque a partir de agora, a meta do Atlético é ficar no topo durante muitos anos. É tentar disputar todo ano todos os títulos em que ele entrar. Ou seja, antes de vender, já tem que ter um jogador aí muito bem engatilhado, e o Siga vem fazendo esse trabalho. O próprio mercenas do Atlético, Rafael Menin, em uma live que ele concedeu, se eu não me engano, para o Breno Galante, ou então foi para o Fala Galo, eu me confundi agora das lives, ele falou que o departamento do Siga, a cada um jogador que pode sair, três, quatro já estão na mira, já estão sendo monitorados. O Atlético está de olho no mercado. Então, eu não negociaria o Keno. Eu gosto muito do jogador, ainda mais com essa temporada recente que ele fez, esse desempenho recente do jogador, fazendo gols decisivos na reta final da temporada. Mas, e você? Liberaria ou não o Keno? E por qual valor? Deixa para mim aqui embaixo nos comentários, que está na hora de trazer uma informação, que gerou muita polêmica nos bastidores na tarde de ontem. É isso mesmo. Que história é essa do BMG comprando o time do Cruzeiro? Está na tela para você mais uma informação do All Sports, que diz o seguinte, deputado estadual diz que mecenas do Atlético vai comprar parte do Cruzeiro na SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Recentemente, o Cruzeiro mudou o CNPJ, mudou o CNPJ, trouxe o Alexandre Matos, está fazendo contratação, está trazendo o Pará, já trouxe o Maicon, começou a sonhar com acesso para a Série A no ano que vem. E eu falo para vocês, vai ser mais um ano muito difícil para o Cruzeiro na Série B. Afinal, caíram gigantes para a Série B da próxima temporada. Além dos times que já estão lá, que não subiram como o Vasco, como outros times interessantes, que sempre brigam para subir, acabaram ficando de fora, temos também na próxima temporada o Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro, vamos ter o Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro, vamos ter o Sport, a Chapecoense, ou seja, estão muito estúpidos, que eu até me esqueci aqui de alguns, que vão dar muito trabalho, e vão querer subir para a Série A. Mas, eu não vou ser profeta do acontecido, e vou trazer essa informação para vocês. Esse deputado estadual, que se chama Léo Portela, trouxe uma informação lá no Twitter, que o BMG seria uma das empresas que iriam comprar uma parte do Cruzeiro, e isso gerou um redemoinho, isso gerou uma polêmica nas redes sociais, que logo foi afastada pelo Red de Investimentos da XP, a XP é uma empresa de investimentos que está ligada ao Cruzeiro e tentando ajudar o clube mineiro a conseguir patrocinadores. Até agora, não tem ninguém querendo investir no Cruzeiro, mas, obviamente, tem algumas sondagens aí do exterior. Mas, ele desmentiu completamente essa informação lá no seu Twitter. Abre aspas. Sobre as informações divulgadas hoje pela manhã, sobre a possibilidade de vinda da SAP do Cruzeiro para investidores locais, incluindo o BMG, eu gostaria de enfatizar que são totalmente inverídicas. Resumindo para você, o BMG não vai comprar ninguém, não vai ter investimento, e os cruzeirenses que ficaram animados com o fato de um dos mecenas do Galo invertirem no Cruzeiro também, podem tirar nesse momento o Cavaleio da Chuva. Não vai ter investimento dos mecenas do Galo, inclusive o Cruzeiro deve milhões e milhões de reais para o banco BMG do Ricardo Guimarães. Então, até para você não ficar achando que os mecenas do Galo, não caso o Ricardo Guimarães vá investir na safra do Cruzeiro, é uma notícia totalmente infundada. O próprio Pedro Mesquita, que é head de investimentos da XP, foi no Twitter para dar a sua opinião e para falar que isso realmente não tem a mínima possibilidade de acontecer. Mas eu gostaria muito que alguém comprasse o Cruzeiro e ajudasse a falir ainda mais o time rival, porque seria muito engraçado. Toda essa esperança, contratação do Matos, contratação de vários jogadores experientes, nem mais uma vez ficar na Série B e ficar chupando o dedo. Mas a zoeira vai continuar e eu gostaria que você comentasse com a sua opinião que nos comentasse a respeito também dessa informação. Então eram essas as principais notícias do Galo do vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Antes de sair, não se esquece de deixar um like, de se inscrever no canal e o principal, compartilhe com os amigos para que toda a massa atleticana tenha acesso a essas informações. para que a gente tenha gostado pelos gramados do mundo para vencer Clube Atlético Mineiro uma vez até morrer Nós somos campeões do gênero O nosso time é imortal Nós somos campeões do gênero Nós somos campeões do gênero Somos o gênero